A PAUCOS QUILÓMETROS DE CALÉ A PAUCOS QUILÓMETROS DE CALÉ, A PAISAGEM VIVA EM CONSTANTE MUDANÇA. DE 2 EM 2 DIAS, A POLÍCIA VEM DESPEJAR OS REQUERENTES DE ASILO QUE AQUI HABITAM. VIVEM PARADOS NO TEMPO DESDE QUE A CRISE DE COVID-19 ENSERROU AS FRONTEIRAS E COM ELAS, AS HIPÓTESES DE PASSAREM PARA O REINO UNIDO. Este coronavírus é muito mau. Antes a situação era boa porque vinham carros e tínhamos hipóteses. Mas agora a situação é difícil porque não temos nada aqui. Em todo o país, as instituições de solidariedade tiveram de reduzir a ajuda durante as semanas de confinamento. Só em Calé, a medida afetou cerca de mil pessoas. Há menos presença nos camos, menos serviços. Portanto, as condições estão a piorar. E por outro lado, aqueles que estão a ajudar são impedidos de o fazer. Tivemos 26 multas por termos saído em patrulhas, por entregar comida ou cobertores. E quatro membros da equipa foram detidos enquanto se encontravam em missões humanitárias. Esta organização não governamental é uma das poucas autorizadas a entregar alimentos aos requerentes de asilo na zona de Grand Sainte, a poucos quilómetros de Calé. Todos os dias são efetuados aqui controlos médicos básicos. As equipas de proteção civil medem a temperatura a cada pessoa vulnerável ou migrante. Caso haja um problema, comunicam-no e levam-nos ao hospital, se necessário. Até agora, nenhum caso de Covid-19 foi detectado neste local, pelo menos nos últimos dois meses. Para as cerca de 600 pessoas que aqui habitam, as condições de vida têm mais impacto na saúde do que o novo vírus. As pessoas não têm medo do coronavírus, porque tiveram muitos problemas, passaram por muitas coisas perigosas, que eram piores do que o coronavírus, e chegaram aqui. Elas não têm medo do coronavírus. A pandemia soa a uma dupla penalização para os mais desfavorecidos. Vamos ao encontro daqueles a quem o confinamento empurrou com mais força para o limpo da exclusão. Estamos na periferia de Lyon, no sudeste de França. A maior parte das famílias que vivem neste acampamento vêm da Síria. Enquanto aguardam pelo Estatuto de Refugiados, não conseguem encontrar alojamento nem emprego e já não recebem subsídios concedidos aos requerentes de asilo. Desde que começaram os problemas com o coronavírus, já ninguém vem aqui. Conhecemos a Sofia e o Newell, que vieram aqui para nos ajudar. Os nossos irmãos árabes também vêm aqui para nos ajudar. Pedimos a Deus e ao governo francês que nos ajudem, que nos devolvam os subsídios assim que o fizerem. Partimos imediatamente. Ninguém aqui teve ainda Covid-19, mas as condições de vida são muito precárias. Não encontramos mais nada, até tentámos ocupar uma casa. Ficámos lá quatro dias, mas a polícia despejou-nos. O meu marido procurou por todo o lado, sem sorte, e no final construiu este lugar para que eu pudesse dar à luz. E agora vivemos aqui. Tenho dois filhos, quero mandá-los para a escola. Isto não é vida, não temos casas de banho, não temos água. França trata-nos bem, mas temos de ser ajudados a regularizar a nossa situação e a ter os nossos documentos. Não podemos viver aqui. A pandemia apenas tornou mais longa a espera por respostas aos procedimentos administrativos que a Associação de Sofias dou a começar. E com o fim do confinamento, a ameaça de despejo aproxima-se. Temo o pior para eles porque não temos qualquer resposta oficial e quando temos respostas são bastante negativas. Mas fora expulsos daqui, para onde é que eles vão? O que é que lhes vai acontecer? Não sabemos. Para os mais desfavorecidos, o acesso aos cuidados de saúde é também um desafio, ainda mais numa pandemia. Equipas móveis dedicadas à prevenção e detecção da Covid-19 foram destacadas para assistir os mais vulneráveis em todo o país. Seguimos uma dessas equipas até esta garagem desativada e transformada em dormitório. O local é ocupado por cerca de 80 pessoas. Trata-se de um problema muito crítico, o vírus. Não temos medicamentos, não temos dinheiro para ir à farmácia, para comprar luvas ou máscaras. A comunidade partilha duas instalações sanitárias e uma mangueira. É muito difícil para nós. Não temos nada para lavar a roupa, vamos lavar ali. E para as crianças está frio. Se eles ficarem doentes, o que vamos fazer? Aqui não foi identificado qualquer caso de coronavírus, mas o risco está sempre à espreita. Vemos pacientes que têm doenças cardiovasculares, doenças respiratórias. São vulnerabilidades potencialmente graves no contexto da Covid. O desafio consiste em identificar estas fragilidades e tratá-las adequadamente. Isso pode evitar que a doença progrida e talvez evitar a ocupação de algumas camas nas unidades de cuidados intensivos. Mas a verdadeira questão é cuidar devidamente dos mais frágeis, dos sem abrigo, e dar-lhes condições de vida decentes, de modo a evitar complicações como as que vemos hoje. Se tivéssemos realmente tratado isso antes, provavelmente teríamos patologias menos graves. Condições de vida decentes para os pobres. O problema atormenta Camel, que ajuda regularmente esta família. No coração da cidade de Lyon, há pessoas a viver em carros há anos. É o meu pai. É um homem de 70 anos. Está aqui no carro. É difícil para ele, porque é um homem idoso, está doente. E este é o meu carro. Seis pessoas dormem aqui. Quatro crianças e dois adultos. Incapazes de encontrar um emprego, vivem da mendicidade. Uma tarefa quase impossível durante o confinamento. Não há outra solução. No outro dia, um homem disse-me Senhora, vá-se embora, que andai o coronavírus. Mas para encontrar comida para as crianças, arrisco a morte. É tão difícil com o coronavírus. É verdade que, ao ficarem aqui confinados, têm menos probabilidades de apanhar coronavírus. Mas eles vivem aqui há anos. Se a nós levar comida ou pedir ajuda a outros voluntários, ninguém se mexe. Nem o governo, nem a autarquia, nem ninguém. E então, vão ter de ficar aqui toda a vida? O dia termina debaixo da ponte, às portas da cidade. Igual a tantos outros para várias famílias que há meses vivem nestas tendas e dizem não aguentar mais. Temos estado na rua à procura de trabalho. Depois veio o vírus e acabou. Não podemos ir à procura de trabalho. Não podemos viver. As pessoas têm medo de nós. Estão a evitar-nos. E nós evitamos-nos por causa deste vírus. Só quero voltar para a Roménia. Precisamos de encontrar trabalho. Agora estamos apenas à espera que abram as fronteiras para irmos para casa. Não podemos ficar aqui mais tempo. Uma esperança comprometida pela pobreza e adiada sem fim à vista pela Covid-19.